E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Agarra firme. Está empolgado. Buscou a linha de fundo. Ele chega, evita. A bola vai para dentro da área. Edinho chuta, tem desvio. E a arbitragem está dando um escanteio. Lance perigoso e lance da iniciante na ponta para o Aleph. Dominou na entrada da área. Chuta, tem desvio e a bola vai saindo. O Zé Welleson paga geral. Esse quer o gol de novo. A zaga do Galo para atirar. Chute agora para a defesa do Michel. Autorizado o levantamento. Bola muito alta. O desvio de Wesley. Contra-ataque montado outra vez pelo Campinense. Fábio Júnior acelerou e disparou de canhota. Vai a loucura o Rafael e Biapino. Baixinho também que tenta encarar a marcação. Ele vai para cima. Dilan limpou. Bateu no canto. Bola para fora. Iniciativa do garoto. Dilan Borreiro. O Pedrinho está vindo. Fazendo fila na defesa. Dilan Borreiro. Edinho escorou. Zé Welleson. Abrindo o jogo lá pela esquerda. No Vargas. Limpou para a direita. Mais uma conclusão. Vem o Atlético. De primeira. Sai o passe para dentro da área. Esticou a perna. Aí vem a cobrança desse canteio. Bola fechadinha. O desvio para trás. O toque de cabeça do Hever. Para em cima da defesa. Ação lá na ponta direita. Pintou o cruzamento do rasteirinho. Sai bem a Dilson. Resposta imediata. Fábio Júnior de canhota. Bateu para o gol. Está cada vez mais próximo. Essa tocou na rede pelo lado de fora.